O mais impressionante é ver o radicalismo que tomou conta do Brasil. É um negócio extravagante. Por quê? Eu não esqueço aquelas manifestações a favor da honestidade, da seriedade, desde 2013, e muitas delas, eu que trabalhei muito com políticos e empresários, ficava olhando quem falava e o que falavam e onde estavam. A hipocrisia é um negócio impressionante. E essa hipocrisia viabilizou esse radicalismo que a gente vê. Do Bolsonaro, pouca coisa posso falar, porque ele não existia. A gente sabe agora que ele teve sete mandatos, câmara de deputados e outra coisa. E, de alguma maneira, ele deve ter impressionado os cariocas. Ele, filho, e filhos ganharam eleições por ali. E, na última eleição, o presidente atual foi um fenômeno eleitoral. Não sem razão, né? Até gozado. Ele fala muito mal da Rede Globo. Mas foi a Rede Globo que viabilizou a eleição dele. Aquela campanha de o que é o Brasil que você quer. Ela é uma campanha mediática genial. Ela chamou a atenção para o povo brasileiro de que muita coisa estava errada há muito tempo. O Bolsonaro era uma novidade. Era uma esperança. E não terminou, obviamente. Tem três anos ainda de governo pela frente. O atentado que ele sofreu deve ter atrapalhado tremendamente. Tirando até ressentimentos e ódios que não são saudáveis, né? O ódio não é uma forma razoável de conduzir um governo. O estadista, acima de tudo, governa acima desse sentimento. Então, o que nós podemos aprender, ver, saber, é que Bolsonaro e dos seus associados partidários, etc., aproveitaram bem a onda e um partido que praticamente não existia, cresceu muito. Mas, as lideranças, aí veio a linha do PS, não sei qual lá. E vem outro partido por aí ou não vem. O Brasil está uma anarquia institucional muito grande. Até porque os nossos poderes moderadores não agem de forma adequada, né? E qual é a nossa esperança? Dizem que Deus é brasileiro. É na hora de ele dar uma mãozinha para essa terra, esse povo. É na hora de ele dar uma mãozinha.